Conseguir se comunicar com pessoas surdas é um grande desafio. Nem todo mundo sabe a língua brasileira de sinais. Em abril de 2022, a comunidade surda celebra uma grande conquista. São 20 anos em que Libras foi reconhecida como um sistema linguístico com gramática própria para garantir a comunicação e a expressão dos surdos em todos os ambientes. Michele Murta conseguiu ultrapassar barreiras. Além de ser a primeira professora surda, ela agora tem mais um diploma nas mãos. A primeira doutora, né? Eu sou a primeira doutora surda da UFMG, formada pelo POSMED na Letras, né? Espero que outros surdos possam fazer esse mesmo caminho que eu fiz. Estou muito feliz. Obrigada. Muito obrigada. Consegui, 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 consegui. Uma conquista muito grande. Consegui. Ah, que lindo. Muito lindo. Muito bom. Olha lá, gente. Grau de doutora em estudos linguísticos. Área de concentração linguística teórica e discutiva. Muito obrigada. A linguística é muito complexa, né? Não é simplesmente uma língua gestual que as pessoas veem e entendem. É uma língua inferior, não. Hoje, minha pesquisa, o objetivo principal dela era coletar dados e informações que ajudem as pessoas, ao lerem a tese, a ter uma outra perspectiva sobre a Libras. Somente 7% dos surdos têm diploma de curso superior, segundo a estimativa do Ministério da Educação. Apesar de ser a segunda língua oficial do país, poucos professores sabem Libras. A Faculdade de Letras da UFMG oferece o curso de graduação com licenciatura em Libras desde 2019. A diretora dessa unidade acadêmica, Sueli Coelho, acredita que a tese de Michele Murta vai contribuir para mudar esse cenário. O trabalho dela vai atuar na formação de professores para que essas pessoas que atuam com outros formadores nas escolas estejam bem capacitados e possam levar uma educação inclusiva de melhor qualidade para todas as pessoas da nossa comunidade. A trajetória acadêmica da doutora em estudos linguísticos Michele Murta, além de despertar a curiosidade também é reconhecida por outros profissionais da educação como importante para as políticas de inclusão da UFMG. Eu imagino que a Michele seja uma referência e ela vá também despertar em outras pessoas o desejo de estudar, de perceber que isso é possível numa universidade pública que acolhe e que se interessa por esse tipo de pesquisa. A Faculdade de Letras da UFMG oferece aulas para formar professoras e professores surdos e ouvintes com apoio dos intérpretes do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG. Nunca esqueça seu sonho e nunca pense que seu sonho é bobagem. Quero deixar um recado para toda a comunidade surda de que torceu por mim, pelo meu progresso, pelo meu trabalho. E nós nos preocupamos principalmente com o futuro das nossas crianças e jovens surdos. Espero ser um modelo, tomara que eu seja um modelo para que essas crianças no futuro, quando eu estiver lá velhinha, eu veja a valorização da Libras, a valorização da pessoa surda. Tchau.